Aqui é a Marfisa Rodrigues, a sonhadora sem limites e no vídeo de hoje é reagindo ao vídeo sobre o término de namoro do Resende da Virgínia. Eu quero dar minha posição rápida nesse vídeo para ele não ficar muito longo. Então já deixa o seu like, se inscrevam aqui no meu canal, hashtag mil inscritos da Marfisa, que já está bem pertinho. Se inscreva, se inscreva, convide aquele amigo, amiga que ainda não é inscrito para se inscrever. Então vamos lá para o vídeo. Naquele vídeo eu recebi muitos comentários. Ainda bem que não foi tantos comentários me criticando, mas foram comentários dizendo que eles não fingiam que estavam namorando. Eles não estavam namorando, tipo, eles não fingiam um relacionamento. Sim, eu concordo que eles não... Estou com muito calor. Eles não fingiam um namoro também, mas eu estava dizendo que eles podiam estar fingindo porque eles são um casal famoso e tem um canal famoso para dar mais visualização. Eu não quis dizer que eles estavam fingindo. Eu disse que eles estavam fingindo para isso, mas eu acho que eles não fingiam. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Então, deixa eu ficar assim. Então, eu disse que eles podiam estar namorando mesmo, mas eles podiam estar fingindo. Já que eles são um casal famoso, eles estavam fazendo isso para sensibilizar os fãs, o público deles, né? Fingindo que eles terminaram. E na vida real, eles estavam namorando também podia ser ao contrário. Eles estavam... Eles nunca namoraram e eles fingiam para o público que eles namoravam, porque eles têm vários tipos que eles são um casal, né? Então, aí eu também... É isso que eu disse no vídeo. Por isso que eu estou reagindo. Não estou botando a coisa para me reager o vídeo, porque ia ficar muito longo. Eu não quero que vocês pulem nada. Então, é isso. Eu também estava pensando o que a... Vocês lembram da Letícia Azevedo? Ela fazia parte da DR, mas agora não faz, por causa de uma briga que ela teve com a Ana e com a Virgínia em 2019. Começou em novembro de 2019. Aí o motivo que só elas que sabem, eu desconfio qual foi o motivo. Mas eu não vou dizer a quem, porque é uma coisa pessoal delas. Aí eu queria muito saber qual... Vocês conhecem a Letícia, então aproveita também e se inscreva no canal da menina, tá bom? Então, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, porque eu quero que vocês não pulem nada no YouTube. Como está isso, pessoal? Fiquem sabendo que o YouTube conta para um YouTuber famoso ganhar dinheiro com um vídeo. É que a pessoa assista do começo ao fim sem pular nada. É isso que o like... Eu acho que o like não importa. A pessoa pode ter esse like, mas se a pessoa tiver assistido completo o vídeo, esse YouTuber ganha dinheiro. Então, é isso. Espero... O que será que a Letícia está pensando, né, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. E digam aqui nos comentários o que vocês acham do vídeo. Eu tenho razão ou não? É... Com respeito. É claro. Essa é a minha opinião. Eu nunca critiquei eles. Tchau. Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu amo cada um de vocês. Meus amores, eu amo muito vocês. Muito obrigada. Estou quase chegando aos meus mil inscritos. Tchau.